E agora que a gente saiu de Macara, que é Capricórnio, dessa marca, né, desse processo todo de testar as filosofias, etc., chegamos a Cumba, quase lá em Tx já. Estamos em Aquário Sideral, que é... Antes você tinha uma visão de ter que levantar a bandeira para a humanidade, fazer palestra, etc., e tal. Hoje você está nesse processo de se requestionar, etc. Como está a sua egrégora nesse momento, no sentido de famílias, entre aspas, seguidores, entre aspas, colegas, entre aspas, colaboradores, etc., e tal. Diante de todos esses processos de revolução eterno, como é que está o teu mundo, a tua grande família nesse momento? O que vocês estão vivendo? Como é que as pessoas que querem se aproximar de você, quem é que é bem-vindo a se aproximar de você? Esse tipo de questão, assim. Tá. Então, eu me considero um ativista para a consciência. Então, a minha brincadeira não é ensinar nada mais, mas despertar a reflexão. Cada um busca conforme o seu nível de entendimento. E essa tem sido minha egrégora. Eu tenho me envolvido muito com questões sociais, seja LGBT, seja feminismo, seja antirracismo, seja veganismo. Então, eu tenho tomado muito a questão da justiça. Muito. O teu site é conscienciapranica.com.br. A gente vai botar lá na descrição. E aí, então, todo mundo é bem-vindo. Eu, ininterruptamente, estou fazendo palestra. Todo final de semana estou envolvido em algum lugar que tenha palestra. E a ideia das palestras é contar um pouquinho da nossa experiência e tocar os lugares que pode estar gerando reflexão. Esse tem sido o meu lugar. Vejo que muita gente se aproxima porque está descrente do que é oferecido pelo sistema. Por se sentir desconfortável em ver tanta injustiça ou por não saber para onde olhar diante de tudo isso. Então, a gente brinca de oferecer suporte. Continuo sendo professor de yoga, então, dos retiros de yoga, onde a gente trata de questões. Sempre tem temas, os retiros. E esses retiros de yoga estão todos lá na consciência. Está lá. É só seguir. Chega junto. A gente tem Mauna. Mauna é silêncio. Está com a sua filha. E também... Não é um silêncio ruim, não. Fica tranquilo. É delicioso. É contemplar... Porque às vezes a gente fala, a pessoa vai assistindo e fala, silêncio. Não, calma. É mesmo. Assusta as pessoas. Curuxatas. A gente trabalha também. Tecla Sá. Mais ou menos os objetivos fundamentais da existência humana. Dharma é um deles. Então, sempre trabalhar com os simples, assim. A gente fica trabalhando com os simples, investigativos, sem tantas plumas e sem tantas coisas. Tem sido minha pegada ali. E aí a gente chega no final. A mina, a racha, o peixe sideral, com a ideia da dissolução. Chega um determinado momento onde a sua verdade, ela já não é mais tão uma verdade absoluta para todo mundo. Ela tem uma necessidade de ser um pouco customizada. E como é que é que está nesse momento a tua prática pessoal? Como é que está a tua vivência espiritual? O que você está, tipo, descobrindo nesse momento? Você fala, nossa, está abrindo um bagulho muito bom. O que tem acontecido, assim, na tua experiência espiritual mais interna? Vamos colocar essa forma. Eu tento todos os dias ser cada vez mais obediente às minhas, às minhas princípios internos. Essa é a minha prática espiritual. que são não mentir, não roubar, não praticar violência. São mentir já, o que é, as oficiantes para os... Se você leva isso para um nível mental, né? Se você leva isso para um nível mental, não mentir, não roubar. Como eu bem coloquei, vou colocar bem que coloquei, eu tento. Eu tento, eu me esforço todos os dias para ser mais obediente a esses princípios internos. E eu digo princípios internos, porque eu sei que a gente vê isso no Yoga Sutra de Patanjali, no Hadeu Lutradivcha, a gente vê no Haravihara, Tcharavichara, no Alicerce Ético do Ayurveda também. Mas a gente vê isso nas Tábuas da Lei, a gente vê isso no Caminho Óptimo do Gordo, a gente vê isso em todas as tradições. E eu digo que é princípio interno, porque ninguém precisa me ensinar que é errado gerar violência, uma vez que eu tenho empatia, naturalmente. Eu consigo perceber a dor no outro. Isso já mata todos os outros, né? Não precisa ensinar que é ruim roubar até o dia que eu percebo como é ruim ter sido roubado. Ninguém precisa me ensinar que é ruim me mentir até o dia que eu sinto a dor no fundo do meu âmago de ter sido enganado. Então, a partir do momento que eu vencio a experiência da dor e aquilo é impresso em mim, com o fator empatia, eu consigo me relacionar com o outro tendo aquilo que eu consigo. E aí, então, é o que eu tento mesmo. Eu tento... Eu observo muito as minhas palavras, mas eu tenho muito essa questão aí de cuidar da cabeça, que acho que é a barreira última e essa é a mais forte. Então, para a gente fechar agora, por favor, Berão, eu queria que você falasse um pouco desse seu vegan-yogo. Eu também tenho umas, digamos assim, umas colocações sobre o veganismo, etc. Tenho uma playlist minha sobre esse assunto. E a ideia é sobre esse lugar interno, sobre essa prática, sobre o veganismo também, em um certo sentido, muitas vezes, rajás, que é o dono da verdade e coitado daqueles meros vegetarianos que ainda não aprenderam, etc. E continuam comendo queijo e ovo. Ovo, então, mel, essas coisas e tal. Então, a ideia... Queria que você... Porque me chamou bastante a atenção, né? A... Essa palestra que tem lá no YouTube é sobre a rimsa do veganismo, como dentro da tradição do yoga, essa questão já existe há muito tempo. E a minha principal pergunta... Renan, não meia esse vídeo, mas... Espero dar uma... Ótimo. Eu aceito a recomeça. É sobre... Pra gente dar, digamos assim, um beijo. Sobre o papel do veganismo e sobre se um vegano comendo... alface com agrotóxico está sendo vegano. Se um vegano... Essa daqui, eu te juro que eu não tenho uma resposta muito certa. Um vegano que tem um gato em casa e que dá ração com frango pro gato continua sendo vegano ou não? Ou tem que importar aquela ração lá, francesa, não sei o que, etc. E tal. Em que medida o conceito da rimsa e do veganismo pra você estar ali? Quais são os seus dilemas no dia a dia disso? Ó, você trouxe duas perguntas profundíssimas. Profundíssimas. Apesar de serem simples, elas estão em diálogo dentro do movimento vegano. Eu... Eu dei uma espiadinha em uma palestra sua, se não, eu dou uma luga-tuba sobre esse tema. E... Eu vou fazer uma crítica à sua... à sua expressão. Geralmente, são as coisas melhores, né? Nossa, vai ser muito gostoso. É... O veganismo não é definido. Não é definido. Tipo, não é o que está no Wikipédia ou na sociedade vegana internacional que defende o veganismo. Então, assim, tem... Tem muitos paradoxos que são... Tem muitas vertentes dentro do veganismo. Inclusive, tem uma coisa muito ruim dentro do veganismo, que são as disputas filosóficas de correntes, né? Correntes bem-estaristas, correntes abolicionistas. Então, tem essa questão... Corrente de defesa do direito do animal. Sim, tem os que seguem o fracione, tipo, ilha deus. Tem a corrente que é amor pelos animais. Tem os que abominam a palavra amor, porque não é amor, é empatia, é técnico, né? Não tem essa... Abominam a espiritualidade. A grande maioria do movimento vegano é antes do espiritualismo, né? Porque tem que ser pragmático para atender todas as pessoas. Então, eu não posso puxar para um lado que crie uma distância. Então, assim, tem muitas discussões e tem muitos não-consensos dentro disso. O que a gente entende dentro do veganismo? O que foi o consenso mais próximo que foi chegado, que está na definição da sociedade vegana internacional, que é aquele praticável Essa palavra já é muito importante, né? Praticável dentro de um modelo que a prioridade seja a libertação dos animais. Então, por exemplo, qual você... qual seria a sua... a sua posição ao encontrar um gato que está com a perna quebrada, que está com a cabeça ralada e você leva ele para o único lugar que você tem que é totalmente fora da realidade natural dele, que é dentro de um apartamento? Você deixa ele lá porque você vai levar ele para um lugar que é artificial e você vai ter que cuidar com alguma coisa que tenha taurina e só tem taurina na casa? Ou você vai deixar ele morrendo lá e agonizando? É uma pergunta que a gente tem dentro do movimento vegano. Tem os que falam... meu, a gente criou esse problema de ter animal doméstico e a gente vai ter que acabar com os animais domésticos. E tem a outra vertente que fala, meu, nesse momento o que eu posso fazer é isso, o praticável é isso. Então, está dentro dessa linha. Ah, mas e a questão do frango que fez a ração? Então, não dá para ser perfeito. Então, a gente vai no que a gente consegue alcançar nesse momento. A outra questão que você colocou foi cuidar fácil. Do agrotóxico. Essa é uma outra questão que eu super levanto bandeira, assim. Acho muito mal quando o movimento fala é pelos animais. Então, não importa se eu detono o meu corpo, não importa se é monocultura, não importa se vem lá dos grandes fazendeiros. É pelos animais. A gente tem que saber se a monocultura está matando um monte de animais. A gente tem que saber se é lá do fazendeiro está envolvendo corrupção, está envolvendo um monte de coisa. Então, isso tem que ser claro. É óbvio que eu acho que a postura mais coerente dentro do veganismo é a gente optar por alimento que vem da promoção agroflorestal, que vem do pequeno produtor. Mas, assim, deixa de ser vegano? Não acho que a gente é vegano. Porque existe um abismo também entre o que você quer preservar de vida. Se você quer preservar a vida da alface, o seu... Porque, às vezes, vocês fazem essa pergunta. Você está matando uma vida da alface. Acho que todo vegetariano também se conhece. A vida da cenoura sempre está em jogo. E aí, então, existe esse abismo de a gente saber que a gente é animal. então, a nossa diferença entre todos os animais explorados é idêntica. É 0,1% em termos de código genético da natureza de tudo que é orgânico. A gente é igual. E toda outra forma de vida tem uma distância genética muito grande. E aí, começa a se desenvolver. Então, quando as pessoas levantam a questão do cuidar das plantas e tudo mais, a gente tem que levar em consideração que a maior parte da destruição das plantas, o maior cuidado que a gente... a destruição está no teu caro. Eu sou fio! Isso é! 95% da produção de soja padrela esse papo de que soja é para vegano e para vegetariano. É mentira isso! 5% é para consumo humano, sendo que dos 5% que é consumo humano, uma porcentagem muito pequena vai para as pessoas que comem coisas elaboradas, tipo salsicha vegana, hambúrguer vegana, essas coisas que as pessoas ficam imitando. A outra parte é para a população pobre, que vai comer transgênico, vai comer o óleo e o soja e essas coisas todas. A maior parte da população humana que consome não são veganos e vegetarianos. Mas, reforço que o importante é que a gente está se aprimorando no consumo consciente. Uma vez que tem um outro pensamento muito legal que é essa relação de se você defende o animal e você é um animal você tem que se defender se defender. Não adianta você deixar o mendigo na rua e achar que é o maior animal que precisa de atenção. Fica um ano maior animal nessa definição. Exato. Então, tem pessoas que falam morram os seres humanos. Eu quero cuidar de quem não tem advogado. Beleza. Acho muito nobre exceto o fato de morram os seres humanos. Isso aqui é muito legal. Estudando um pouquinho mais o veganismo se você faz a opção pela postura vegana você tem que saber que você é um a menos a contribuir com o maior setor de mão de obra escada. Você é um a menos a contribuir com o maior setor de distância social de desigualdade social. É um a menos a contribuir com o maior fator de desemprego no país. ou seja o social está sendo cuidado pelo lugar. Você olhando para o animal de alguma forma você está cuidando dos seres humanos. Tirando talvez o fator mais gritante dessa história que é o nosso futuro a possibilidade de ser humano ser extinto. Isso não é mais uma profecia e a maia a gente agora se depara com uma condição numérica de seres humanos à beira da extinção onde em alguns lugares as pessoas já são remanejadas para outros porque não dá mais para viver e a gente sabe que a principal causa de destruição do meio ambiente hoje a principal é a produção de carne e de leite. Até que tudo bem. Esse tema é fantástico para a gente fazer um coloque inteiro sobre isso mais uma vez mostrando o livro aqui para o pessoal Vegan Yoga. Oi? O que? Quem não falou do livro? Bom, é esse padre. Tá. O livro versa os chastras que abalizam o Yoga então tem os clássicos do Hatha Yoga o Hatha Yoga Pradipika o Giranda Sanhita o Shiva Sanhita tem o Gaurabha Shachataka tem as leis de Manu Manu Svriti tem os Vedas tem tem o Bhagavad Gita tem os Upanishads tem alguns algumas partes do Mahabharata tem outras literaturas não tão conhecidas o Yoga Bhashia alguns Bhashas na verdade Bhashas é comentário e e literaturas contemporâneas de Vivekananda ou seja é um livraço não 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 vou dizer que é um livraço mas assim tem base tem base em conhecimento já mastigado e e e e e e e e e Tchau, tchau.